Os cancerianos são pessoas totalmente ambiciosas, responsáveis e com muita determinação. Eles possuem uma ética de trabalho forte e esforço para alcançar os seus objetivos. A sua paciência e perseverança são totalmente admiráveis, permitindo que superam obstáculos com muita facilidade. Os capricornianos, eles são conhecidos por serem prudentes e cautelosos em suas ações. Eles valorizam a estabilidade e a segurança, buscando construir uma base sólida em sua vida. Essa natureza prática também se reflete em sua abordagem realista, para lidar com algumas situações. Apesar da sua aparência séria, os capricornianos têm um senso de humor muito sutil e muitas vezes surpreendem com sua sagacidade. Eles são pessoas leais e confiáveis, prontas para apoiar aqueles que são próximos. Embora possam parecer reservados, uma vez que você conquista a confiança, você terá um amigo fiel para toda a vida. Em resumo, os capricornianos são trabalhadores incansáveis, estáveis e muito confiáveis, com um toque de sagacidade. Sua dedicação e perseverança garante que eles alcançam sucesso em tudo o que fazem.